De volta por aqui, meus amores, trazendo as últimas tretas, as últimas notícias da Fazenda 15. Jenny Miranda, sexta eliminada da Fazenda, acabou confessando ali pro Lucas Selfies várias situações complicadas em que ela se envolveu no confinamento e acabou descobrindo da pior maneira que está canceladaço aqui fora pelo público brasileiro, que o público não suporta ela e ela acabou dizendo ali, galera, que vai tomar as medidas cabíveis contra a... Mas antes de continuar, meus amores, pedimos pra você que deixe seu like, se inscreva no canal pra você não perder aí as últimas tretas, as últimas bombas, as últimas fofocas no Gente da Fazenda 15, meus amores. Pra você que gosta de receber esse tipo de conteúdo, não esqueça também, se puder, de compartilhar o nosso trabalho aqui pra dar aquela velha força, tá bom? Então se embora aí com as notícias urgentes aí da sexta eliminada Jenny Miranda, mais conhecida como mãe da Bia Miranda, galera. É isso mesmo, meus amores, ela foi eliminada, ela já descobriu que o Xerezade é aquele dia do Brasil, surtou, não engoliu, mas desejou boa sorte, felicidade, né? É o que restava pra ela. Mas ela acabou ali descobrindo também, além do amor do Brasil por ela, o Xerezade, que ela está cancelada, galera, isso mesmo. Ela ficou ali boquiaberta, tipo sem chão, não sabia o que responder, ficou olhando para um lado, por outro, porque a gente sabe que para um artista desse aí qualquer, digamos assim, o cancelamento é tudo, né? O cancelamento de um artista hoje em dia é perder milhões de grana, a gente sabe como é que funciona. Da mesma maneira que eles vão para um reality desse pra acertar e dobrar os números de seguidores, dependendo aqui do desempenho deles, eles perdem milhões, como foi o caso da Deolane, que até hoje peleja para se reerguer, né? E não consegue, a galera não engole a Deolane desde aquela época, mas aos poucos ela consegue aí, né? Porque ela é muito mala, ela consegue aí se reerguer, está conseguindo se reerguer aí na mídia, né? Postando uns vídeos, aqueles velhos vídeos que ela fazia antigamente, que ela era de boa pessoa, de boa moça. Então, Jane Miranda acabou descobrindo o seu cancelamento aqui fora, não gostou, ficou ali chocada, dizendo para o Lucas que não acreditava nisso, né? Que ela até ouviu a história do Garro do Som, mas ela pensava que não era verdade e que se isso fosse verdade, realmente ela ia tomar as medidas cabíveis ali contra o programa, a produção do programa, porque ela acha que se isso realmente aconteceu, foi muito injustiça, foi muito VT cortado, muitas imagens editadas, porque ela não fez nada que merecesse o cancelamento, ela foi honesta, ela foi limpa, né? Então, ela veio com essa tese, com esse papo aí, e o Lucas acabou mostrando para ela ali o porquê do cancelamento dela, né? Principalmente, aí ela perguntou baseado em que que ele estava falando isso. Aí ele foi logo bem direto e mostrou para ela lá a confusão da xerezade em que ela manipulou a xerezade para agredir ela, né? E por conta disso, o público acabou odiando ela e cancelando ela.